É uma fã do YouTube, gente! E vai por ordem de inscritos, né? Dá licença. Bom dia, meus amores, tudo bom? Hoje a gente vai cortar a transmissão do vlog de Paris que ia entrar hoje. E como tá acontecendo a FanFest, hoje é dia 4, amanhã é dia 5 e a FanFest amanhã. Eu vou mostrar pra vocês tudo, 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 tudo. Vocês viram, eu tô maquiada, só que meu cabelo tá todo molhado. Às 11 horas vai passar um carro aqui pra pegar todo... Quer dizer, não pegar todo mundo, é me pegar aqui em casa com o pau. E eu vou continuar mostrando pra vocês o que vai acontecer durante esse dia 3 de dia. Paula! Paula! E aí, meus amores, a gente já tá aqui, ó, no carro da OEMOR. Bom dia, a snack. Bom dia, a snack. E a gente tá indo pro hotel agora. Tô completamente apaixonada por esse anel aqui, que parece que é listrado, mas na verdade são diamantes negros e diamante branco, que a joalheria Legner mandou pra mim. Eles mandaram várias joias, inclusive esse colarzinho também aqui, que é deles também. Várias coisinhas pra eu usar agora na FanFest, fiquei bem feliz. E chegamos agora dentro do quarto. O que que você faz, vamos chegar dentro do quarto? Tour do quarto do hotel, tour do quarto do hotel, tour do quarto do hotel. É o hotel dentro da cidade, é o quarto dentro do quarto. Nem precisava a gente tá aqui, né? A gente podia ficar em casa mesmo, mas bom, vamos lá. O hotel é o seguinte, começa. Aqui você abre a porta, tem uma mesinha aqui, um escritorinho. Daí aqui tem um sofazinho. Aqui tem uma varanda, que dá pra maravilhosa cidade de São Paulo. E uma cama, é um quarto bem, bem, bem pequeno. Aqui você pode pendurar algumas roupas e tal. Tem uma mini cozinha, frigolar, aguinha, coca-cola, duas cervejinhas. E aqui dentro no banheiro, oiê, pequenininho também. E olha que bonitinho, fizeram tipo uma caixinha aqui, ó. Com uns chocolatinhos, com o negocinho da FanFest e tudo mais, muito da hora. E é isso, agora a gente vai daqui a pouco encontrar as pessoas lá embaixo, que tem que pegar um voucher do almoço, alguma coisa assim. E vai ter um almoço e a gente vai pra lá. A gente tá almoçando agora, eu peguei aqui uma saladinha. Como funciona isso que você tá segurando aqui? Que aparato metálico é esse? Não é mais daily vlog, virou cinema, virou Spielberg. É, cadê aquele amadorismo do... Tá começando mais daily vlog aqui, ó. Dá mais, fica. Fala aí, Paty, dá oi pro vlog. Oi, galera. Se você ria que bota, que pago, eu teria uma câmera dessas. A Paty é milionária, tá, gente? Só isso que eu quero dizer. E fiquei registrando que somos os únicos que não somos milionários no YouTube nessa mesa inteira aqui. Exato, exatamente. O resto tudo aqui é tudo milionário, ó. Eu sou oi aqui da OiB. Se você mesmo explodir, vai voar dinheiro pra tudo que eu ganho. O vlog não é gordo, ele guarda todo o dinheiro nele. Aqui é o cofre do tio Patinhas. Agora a entradinha do vlog, hein, gente? Só o comecinho só. Vai uns oito platinhos desse, fica suficiente. Ó, agora tá todo mundo aqui parado pra entrar na van, ali, ó. Dá um oi de novo. Vamos! É uma van do YouTube, gente. E vai por ordem de inscritos, né? Dá licença. E a gente ainda tem o PC Siqueira, ele ainda está no YouTube. Oi, pessoas do canal da DEL. Essa festa é relativamente pequena, ó. Esse espaço aqui. Essa é uma pré-feça. Essa é uma pré-feça? Porque amanhã vai ter uma festa que vai ter a galera. Sim, exatamente. Esse vlog vai entrar amanhã no ar. O que você falou? Quanto tempo eu esperei em vlog da VidCon? Quanto tempo eu esperei em Nova York? Cadê? Cadê se deixou? Quem morou dois meses? A gente vai pular Paris pra colocar esse vlog. Você não vai entender isso? Pode. A gente é melhor. A planfesta é melhor que Paris. Gente, estou aqui no quarto agora com o Digio. Digio, dá oi pro vlog. Oi. Digio veio do lado do Spadius pra fazer maquiagem em mim. Fazer o cabelo. Olha que lindo que está isso, gente. Olha o tamanho desses cílios. O Digio foi embora e o cabelo ficou assim, ó. Aqui do lado, ó, tem uma trancinha. Meu, que maravilhoso. Você está lindo, né? Olha o seu tamanho agora de mim. Esse daqui é um vestido do Vitorino Campos. Ele é todo bordado, com flores e tal. Eu achei bem bonito. Partiu pra festa e encontrar vocês lá. Bom, pessoal, está todo mundo aqui embaixo agora, já esperando pra partir com as vans. A gente já viu foto, o negócio está lotado na frente. Estou com medo, Lu? Estou com medo? Está com medo? Está com medo assim? Está tipo, está tipo uns boletinhos no estômago. Sabe assim, quando você encontra o seu primeiro amor? Assim, ó. Fica aqui comigo e olha a mãozinha. Mostra a mãozinha. Cheio de negócio pra fazer barra na van, gente. Você tem o 18+, aí? Tem, óbvio. Tem, 18+. Tem que rolar 18+, senão... Então, assim, se tem 18+, a gente tem metade do sonho lá fora. Estou brincando. Eu não entendi. Também não entendi. Mas todo mundo aqui é 18+, não é? Não. O Japa não tem 18, tem? Tem. Tem 18, em outubro. Nossa, Dani. Paguei o Miquel que derrubou agora. Mas a gente faz o seguinte, a gente é dita. Viu? O que eu tenho que dizer? Todo mundo aqui, ó. Ó, o Ricardo é o mais nostalino. A mais novinha daqui, nós, daqui dentro, ó. Nossa, olha o cara. Ah, não. Eu tenho vergonha, não é? Muita gente. Todo mundo lá fora, ainda mais a festa aqui já tá começando. Ih, tá empolgada? Tá empolgada, muito. Flavinha, meu. Flavinha já chorou. Já se jogou na galera lá também. Eu fico muito tímida, gente. É muito lojudeira aí. Cara, não foi uma loucura? O que você sentiu? Eu senti uma energia assim, eu pegava a chorar. Ela começou a chorar. Cara, dá muita vontade de chorar. Ah, é muito doido. Você também? Vocês são maravilhosos. Sério, você tem que fazer. Você quer? Eu quero a coisa mais doida porque tudo engorda. Eu? Eu não. Tá muito legal. Parece que tá dentro do YouTube mesmo. É muito doido. O Otávio ficou muito bom. Falou muito, né? Eu tava com fome, eu falei pro Otávio. Otávio faz um ovinho, pelo amor de Deus. Aí Otávio resolveu fazer com um ovinho pra gente. Ô, louco. Tá até arrumando ali, ó, bonitinho o ovinho. Meu Deus. Esse menino é profissional demais. E ó a festa rolando aqui, ó. E ó, meus dois gostosos. Filmando, tá filmando, tá filmando, tá filmando. Ele falou, ele falou pra eu filmar. Vou dar um oi da sua câmera. Gente, eu amo vocês. Eu vou gravar aqui porque eu quero que vocês lembrem de mim porque eu sou muito fã de vocês. Dani e Paulo, vocês são maravilhosos. Estamos indo embora pra casa. Acabou o Fofest. E foi incrível, gente. Sem brincadeira. O que foi, amor? Tem que tentar chorar. Acabou. Gente, foi animal. Foi absurdo. Foi emocionante. Foi lindo demais. Amo vocês. Beijo. Tchau. Tchau.